Bom gente, vamos passar uma técnica aqui pra chamar os peixinhos aqui, tá? Basta fingir que tá jogando ração pra eles que eles acompanham, tá vendo? Não tem nenhum peixe aqui, né? Vem, David. David. Aqui, ó. Não vai fingir que tá jogando ração aqui, ó. Mas vai encher de carpa aqui, ó. Tá vendo? Ó, não tem nenhum, hein? Olha como a técnica funciona, ó. Ó, já apareceu uma. E as peixinhas sem vergonha. As peixinhas da manchatação vêm em trás, ó. Realmente a técnica funciona, hein, ó. Basta ficar fingindo que tá jogando, ó. Ó, já veio... Ó, elas vêm enxergando, ó. Uma vem chamando a outra, não sei como, né? E aí vai aparecendo, ó. Então realmente a técnica funciona, hein? Ó. Que legal, né? E é isso aí, gente. Um abraço aí. Faça uma paz. Gigantesca aí. Ver os peixinhos nadando aqui. Essas carpas bonitas aí. Na panela, então, deve ser melhor ainda, hein? Não sei se é de começo, hein? Valeu, um abraço e até a próxima aí.